Sei muito bem dessa mina, opa essa noite eu conheço Ela pode, 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 ela PEDRO ASLIM OU Eu sinto em minha capa Ela pode, ela pode, ela é a Ela pode, 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 ela pode Eu sinto em essa mina e essa nós já conhece Sei muito bem dessa mina 것 mesmo essa noite a conhecer Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela faz Ela pode, ela pode, ela faz Porra desistir, porra desistir Porra desistir, porra desistir Ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela pode, ela faz Bandina dizê-se Eu sinto em minha copa 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 Ela pode, ela pode, ela pode Moi dinадizeste mール Eu sinto em minha copa 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 Eu sinto em minha cama Sei muito bem dessa mina A festa nós já conhece Sei muito bem dessa mina A festa nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela... Era praça de sangue Era praça de sangue Era praça de sangue Sei muito bem dessa mina, pra essa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, pra essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode ارararararararar te de Arquidio Era praça de esquerda Era praça de esquerda Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha copa 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 A besta nóis já conhece, sei muito bem dessa mina A besta nóis já conhece, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode A besta nóis já conhece, sei muito bem dessa mina A besta nóis já conhece, sei muito bem dessa mina Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode E não desistir, e não desistir, e não desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Eu sinto em minha copa Música Ela pode, 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 ela Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina A festa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode Sei muito bem dessa mina, vai ver essa noite eu conheço Ela pode, 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 ela E ela pode, 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 Eu sinto em minha capa Correndo minha capa Correndo minha capa Sei muito bem dessa mina A besta nós já conhece Sei muito bem dessa mina A besta nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela é a peça, 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 é a peça Sei muito bem vitamina, com essa noite a conhecer Ela pode, ela pode Ela pode... Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode desistir Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina A besta nós já conhece Sei muito bem dessa mina A besta nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha copa A besta nós já conhece Sei muito bem dessa mina A besta nós já conhece A besta nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode 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 Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pode ir a dizer, ó Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Cop, 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 cop Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode x2 Modina de Zesso Eu senti minha copo Eu sinto em mim é capa, 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 capa Eu sinto em mim é capa, 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 capa Sei muito bem dessa mina, a festa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a festa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Era um péssimo de querer Sei muito bem dessa mina Ó pra essa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina Ó pra essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Eu não desasti Eu não desasti Ela pode Ela pode Eu sinto em minha copa 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 Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Eu sei muito bem dessa mina Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode 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 Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Seu muito bem dessa mina, óbio essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode 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 Eu sinto em minha copa Bessa nós já conhece Se muito bem dessa mina Bessa nós já conhece Ela pode Ela pode Ela pode Ela pere Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, 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 ela pode Eu sinto em minha copa A besta nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A besta nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela, 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 ela Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode 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 Pode na desespó Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, essa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Sei muito bem dessa mina, ó, peça a noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, ó, peça a noite eu conheço Ela pode, 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 ela pode Ela pode, 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 ela pode na desestor Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina A festa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A festa nóis já conhece Ela pode, ela pode Ela pode, ela, ela A festa troll Sei muito bem dessa mina, opa essa noite eu conheço Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha capa 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 Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Bora, peça, 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 peça Muito bem, essa mina, ó, peça, nós já conhece Sei muito bem, essa mina, ó, peça, nós já conhece Ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela pode Bora desistir, fora desistir, fora desistir, fora desistir Ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Pode ir na gizessimor Tregue zessimor 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 Eu sinto em minha copa 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 Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela, ela Fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela Era a peça, 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 era a peça Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode, ela fode, ela, ela, ela Ela fode, ela fode, ela foda, ela foda, ela foda Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode 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 Ela, ela, ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Se lá pode, 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 se lá pode Eu sinto em mim Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela, a peça, é pássaro Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, com essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Porra desistir, porra desistir, porra desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode, ela pode Porra desistir... Eu sinto em minha copa 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 Sei muito bem dessa mina A festa nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode Ela, ela Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copia Eu sinto em minha copia Eu sinto em minha copia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho